Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira, depois do jornal, a gente se encontra aqui com um dos participantes do Vejam Só Debate, ou gente para entrevistar, não para debater. Se bem que a gente faz debate na entrevista também. E hoje é o professor Dr. Marcos Eberlin, que está conosco. Ele tem se destacado aí nas mídias por um trabalho muito forte, juntamente com outros irmãos e irmãs, da defesa do TDI. Paz e graça, irmão. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Paz e graça. É um privilégio imenso estar mais uma vez aqui no Vejam Só. É sempre um grande, grande privilégio, uma satisfação imensa e compartilhar um pouco do que sabemos, do que temos aprendido sobre a nossa fé, a racionalidade da fé cristã. O que é TDI? Pastor Eber, TDI é a teoria do design inteligente. É a grande novidade científica. É uma teoria que se opõe ao darwinismo, aquela história de que seríamos amebas evoluídas. Aquela velha história totalmente desgastada, desatualizada. Darwin morreu, as evidências científicas são claras nessa direção. As ideias de Darwin não se sustentam mais. Então, achávamos que éramos amebas evoluídas, que naquela sopa ácida escaldante e venenosa, né, pastor Eber? Teria nascido a nossa tataravó, a minha, a sua e de todos os telespectadores aí, né, pessoal? Éramos classificados pela ciência como amebas evoluídas, um produto do acaso, um acidente cósmico. Nosso destino final era a aniquilação. Seríamos até substituídos por outra espécie que evoluiria mais rápido em algum momento da história. E os chimpanzés, né, o planeta dos macacos, já assistiu o filme? Assisti o original. É, eles vão tomar conta, né? Veja bem, e essa história foi propagada, né? A fé dos ateus, do João Paulo Reis, ele mostra muito bem isso, por um grupo dentro da academia. Discipou essa impressão ampla, geral e restrita de que Darwin era mais lei do que a lei da gravidade e que já estava decidido cientificamente. Era tão forte essa impressão que a própria igreja comprou. Muitos entre nós são evolucionistas teístas. Então, se você é um evolucionista teísta e está me assistindo agora, aqui no Vejam Só, o Ministério das Evidências Científicas te adverte, você perderá a sua fé. A gente comprou essa ideia dentro da academia e da igreja. Evolucionismo teísta entrou dentro das nossas igrejas. Temos a associação no Brasil que defende esse casamento espúrio entre a ciência darwinista e a palavra de Deus. A gente pegou a Bíblia, falou que o Ion era um eras, um absurdo de interpretação do hebraico. Falamos que tinha uma lacuna. O senhor já deve ter entrevistado aqui, né? Teólogos que defendem. William Craig escreveu um livro recentemente, olha, In the Quest of the Historican Aiden. Boa tradução para o português. Encontramos na história, na ciência, o Adão histórico. Era um hominídeo qualquer que evoluiu por processos evolutivos. E Gênesis está errado. A gente não estava lendo Gênesis corretamente. Os apóstolos de Cristo não sabiam, não souberam ler Gênesis. Olha, então essa impressão total, ampla e restrita estava entre nós. Mas não contava com a nossa astúcia, né, pastor? O TDI nasceu aonde, professor? Então, aí um grupo de cientistas nos Estados Unidos parraram o Dunes, na Califórnia. Philip Johnson. Tive o privilégio de participar da cerimônia de aniversário, o vigésimo aniversário desse encontro. Em 1993, percebendo um cientista, percebendo que as ideias de Darwin não se sustentavam mais pelas evidências, só pela narrativa desse grupo, principalmente, de acadêmicos, chamou um monte de cientistas lá na Califórnia. De um das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Michael Birri estava entre eles. Aí, o Stephen Mayer, grandes William Dembsk, grandes teóricos hoje da teoria do design inteligente. E nessa reunião falaram assim, gente, Darwin morreu. As evidências a favor de Darwin não existem mais. A célula é uma maquinaria absolutamente fantástica. Nós temos a informação, a gente tem ajuste fino. Hoje, nós temos as fotos. A foto do James Webb acabou com a evolução, acabou com o tempo, com os milhões e milhões de anos. Temos a genética, temos grandes informações que mostram que fomos feitos prontos. Não dá mais para sustentar Darwin. E nessa reunião, todo mundo falou assim, verdade, não tem como, acabou, morreu. A narrativa não se sustenta mais à frente dos dados. Aí, perguntaram, que teoria que nós vamos propor? Aí, alguém lembrou, olha, a teoria do design inteligente. Ela sempre existiu. Na realidade, Anaxágoras, um filósofo grego, já defendia o design inteligente. Ele dizia, olha, uma mente inteligente, que ele não conseguia muito bem definir quem seria, parece que criou todas as coisas. A própria filosofia, que é a mãe da ciência, já tinha percebido que não faz sentido um processo natural criar a vida. Como não faz sentido perguntar quem criou o Deus? Nós vamos discutir sobre isso. Aí, ele falou assim, falaram assim, poxa, então, a teoria do design inteligente é a que venceu? Todo mundo falou, sim. E nasce, então, nesse encontro, a teoria do design inteligente moderna. Não é que ela foi criada lá. Ela foi restaurada, ressuscitada entre os mortos da ciência. Falaram, gente, quem venceu foi a teoria do design inteligente. William Paley, naquele argumento do relógio, conhece, não é? Da pedra, se você encontrar uma pedra, encontrar um relógio. Ele que venceu, ele que estava certo. E aí, nasce, em 1993, a teoria do design inteligente, nesse encontro. Começa a se espalhar pelo mundo. Chega aqui no Brasil, nos simpósios Darwinismo hoje, do Augustus Nicodemos, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o primeiro em 2008. E um herégeo aqui, né, pastor? Começa a defender no Brasil. Se junta a esse grupo, o grande Adalto Lourenço, que eu não tenho dúvida nenhuma, foi o brasileiro mais importante, que já habitou, que nasceu nessa terra, né, do Brasil. Adalto Lourenço se junta a nós. Aí vai o Batman e o Robin, né? Divulga pelo Brasil. A gente tem agora um grupo imenso, mais de 3 mil membros da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Todos cientistas. Todos cientistas, todos gente acadêmica. Nós temos cientistas, teólogos e filósofos na teoria do design inteligente. Porque a gente sabe que conhecimento não se constrói só com dados, com evidências. Sabe, esses debates que o senhor faz aqui, pastor, são debates científicos, filosóficos e teológicos, não são? Sim. Por isso que o Vejam Só é tão legal. Porque a gente traz cientistas aqui, o senhor traz cientistas, mas traz teólogos e filósofos. Porque é com filosofia e teologia que a gente entende os dados, sabe interpretá-los bem e não faz pergunta de quem criou o Deus, né? Que cientista faz, né? Nós vamos fazer porque a gente resgatou um vídeo, né? De uma live do irmão, né? Sim. Justamente com essa pergunta. E, a partir dela, vamos apresentar as informações sobre o design inteligente que confrontam de forma muito virulenta as posições de base de quem não aceita um Deus criador, né? Olha, pastor, hoje eu estou falando para o Brasil e para o mundo. Eu pego a câmera assim e falo, gente, 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 presta atenção. As evidências são todas contra Darwin hoje. Darwin morreu, a gente só está esquecendo de anunciar o... O funeral. O funeral. Não, quando você... É o funeral, né? É o velório. A gente não marcou o velório ainda e as evidências são todas a favor do design inteligente. Um ser inteligente por design, por arranjo de partes, criou o universo, criou a vida. Criou ele funcional, criou ele todinho estruturado, ele criou com beleza, com charme, com perfeição e as marcas dessa ação estão por todos os cantos e todos os lugares. Eu digo que não há melhor momento na história para você viver é defendendo a palavra de Deus, defendendo o Gênesis literal, Gênesis 1.1 a Apocalipse 22.21. Olha, todos os apologistas ou apologetas, como você preferir, né, pastor? Hoje, tem um imenso arsenal de evidências científicas. Temos fotos, temos o genoma, a gente tem todas as evidências que vieram da célula, do sequenciamento do nosso DNA, as fotos dos telescópios. Deus se cansou dessa ladainha, viu, pastor? E nos afogou, atolou de evidências a seu favor. Tá certo. Essa entrevista está sendo transmitida em tempo real pelo YouTube. Então, quem está assistindo pode e deve participar mandando sua pergunta, seu comentário pelas nossas redes sociais. aí a Angélica me avisa aqui e a gente põe no ar a tua pergunta, teu comentário. Tá bom? Deixa eu pôr o YouTube no... pôr a enquete no ar. Vamos lá. Você acha possível conciliar as narrativas bíblicas da criação com a teoria da evolução? Duas propostas e respostas. Parcialmente, é possível conciliar ou nunca. Tá? Vamos ver no final dessa edição a resposta que a maioria vai dar. Professor, a teoria do design inteligente, a sociedade que defende essa teoria aqui no Brasil vai promover mais um encontro agora, né? Quando vai ser e onde? Pastor Eberd, olha, querendo aqui convidar a todos, não é? É 28 a 30 de junho 2024, aqui em São Paulo, a capital do mundo, não é? Será a capital do mundo porque o congresso será aqui, não é? Certo. Na melhor universidade brasileira, na universidade presbiteriana... Mackenzie. Mackenzie. No auditório Rui Barbosa, um auditório histórico, grandes encontros do design inteligente que já estivemos lá, Augustus Nicodemos organizou vários encontros. Teremos o quinto congresso brasileiro do design inteligente. São mais de 32 cientistas que estarão lá. William Dembs, que é aquele que esteve naquele encontro original, em Parraro Dunes, estará entre nós, é um dos maiores nomes... Um fundador, então. Fundador, um dos fundadores, a gente não... O Philip Johnson que organizou, mas o Michael Beere é fundador, o William Dembs... Michael Beere esteve aqui conosco. Esteve aqui, não vejam só. É sensacional. E nós teremos lá um congresso, 1.200 pessoas, e vários e vários cientistas das mais diferentes áreas. Então, corre lá, pessoal. A gente está ainda transmitindo a tempo de você se inscrever. Eu não sei se vai ter inscrição aberta ainda, mas corre. tdibrasil.com, a Angélica está colocando aí. Se inscreva. Olha, e nós faremos o que mais sensacional desse congresso, Pastor Heber, que faremos um tributo nesse congresso ao maior brasileiro de todos os tempos. Não tenho dúvida. Tem gente que gosta do Pelé. Eu acho o Pelé razoável. Razoável, tá? Porque, assim, como jogador foi ótimo, como homem, eu tenho grandes restrições. Claro. Olha o Ayrton Senna, foi um grande brasileiro. Mas, olha, importa jogar futebol, é bom, né? Dirigir carro, razoável. Mas Adalto Lourenço foi o grande brasileiro que nos mostrou claramente que há um Deus e que esse Deus se revela através da ciência. E que, ao entendermos que há um Deus, a gente precisa se aproximar dele, se aproximar dele para garantir a nossa eternidade com ele. Adalto contava sobre a eternidade, ele contava sobre Deus, ele visitou o Brasil todo com aquele charme, não é que o professor Adalto só tem, né? Ainda tem, né, gente? Ele não perdeu, não. O charme está com ele. Aquela, aquele carisma que o professor Adalto tinha, esteve aqui no Vejam Só várias vezes. E nesse congresso, pastor Eber, o senhor estará lá, não estará? Estarei. recebendo pela Hit TV, pelo Vejam Só, a medalha Adalto Lourenço. Será um prazer. Não tem medalha mais importante no Brasil do que a medalha Adalto Lourenço. Eu não vejo outra mais importante. Porque o Adalto foi o brasileiro mais importante que já tivemos. E essa medalha Adalto Lourenço será dada a quem prestigiou o Adalto em vida, porque agora tem gente querendo prestigiar depois que ele foi, não é, pastor? Mas em vida, o Vejam Só chamou várias e várias vezes o Adalto aqui. Ele foi, eu me lembro de um debate ao vivo com um professor ateu da Sociedade Terra Redonda, Sociedade de Ateísmo Terra Redonda, professor da USP, que fez uma pergunta para desmontá-lo, falou se Deus tinha criado a Thénia Solium e como é que ela sobreviveu ao dilúvio. Nunca vou esquecer. Mas o professor Adalto não se abalou nem nada, respondeu, calou o professor. Foi realmente um, foi memorável, um negócio fantástico. Eu tenho muita saudade e ele estava pautado para vir. Pautado para vir? Ele estaria pautado também para vir no meu, discutindo ciência com o Marcos Eberlin. Mas nós não perdemos o Adalto, eu sempre falo agora isso, porque a gente tem milhares de horas de programa. Gente, entra no Vejam Só. Você resgata discutindo ciência. E no Vejam Só você vai encontrar vários e vários grandes programas. Outro dia eu peguei um do Vejam Só, que o Adalto esteve aqui. Um show, um show. O Adalto sempre dava aquele show. O melhor de todos é aquele que ele fala das três coisas que Deus pôs na criação toda, a assinatura. Tudo é trino. um negócio espetacular. E o Adalto aquela calma, aquele charme, aquela memória, memória incrível que ele tinha. Ele ia, olha, tudo é três, 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 três. A única coisa que eu achei, assim, o senhor também escreve livros, sobre ciência e fé. Fomos planejados, é espetacular. E o doutor Adalto também escreveu, só que o livro dele eu tento ler e não consigo entender nada. O seu eu entendo. É que o Adalto era um professor, um acadêmico. De física. De física. E ele escrevia para os acadêmicos. Ele escreveu no mesmo nível do Stephen Hopkins. Sim, sim. Mas, olha, tem... Eu não acho, assim, extremamente só para acadêmicos. O pessoal que tem um conhecimento em física razoável, que estuda um pouco, que é da hard science, entende muito bem. Então, ele direcionou para um público. muito, muito, muito importante. Os formadores dizem opinião em física, em química. Leiam o livro do Adalto e falaram, rapaz, que sensacional. Então, Adalto, foi um show e a gente pode... Estaremos, então, nesse congresso, pastor? Olha, não esqueça, o quinto congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Corre lá, se inscreve, que estão acabando as inscrições. Já estão acabando hoje que a gente está gravando aqui, ao vivo ainda no YouTube, mas quando você estiver assistindo na RIT, já deve estar esgotando. Então, corre lá, se inscreva. Nós vamos fazer um grande congresso, faremos um grande congresso. um tributo, na sexta-feira, às cinco horas da tarde, a medalha Adalto Lourenço, a RIT TV, vejam só, o pastor Eber estará recebendo e esse vai ser um privilégio imenso de entregar a RIT essa medalha. O privilégio vai ser receber. Agora, professor, eu vi um vídeo seu lá do Discutindo Ciência, né? Sim. Em que o irmão com o seu filho pega um bonequinho de pavão? Sim. E depois pega um bonequinho de dinossauro e diz que era o terror do Darwin, o pavão e o dinossauro. Por quê? Ah, pastor, Darwin vivia atormentado porque estamos cercados, abarrotados, atolados de evidências de que não evoluímos lenta, gradual e sucessivamente. Por que o pavão é um terror de Darwin? Porque o pavão aquelas cores maravilhosas que a gente vê no pavão, o pastor Heber, não são corantes, não são pigmentos, não são cores, não é tinta que alguém colocou lá. Pensa assim, é um jogo de ótica, de física, é um fenômeno que a gente chama de iridescência, que a gente só consegue nos nossos laboratórios com grades específicas de iridescência. Você tem que construir um dispositivo no seu laboratório para criar aquele efeito que está na cauda do pavão. Você tem que conhecer que a luz branca, que a gente chama de branca, na realidade, não é branca, é uma mistura de verde, vermelho e azul. O pessoal aqui do estúdio sabe disso, trabalha com RGB. é uma mistura de verde, vermelho e azul. Só que quando os nossos olhos recebem uma quantidade de verde, vermelho e azul que é proporcional à luz do sol, ele entende, o cérebro entende como uma luz transparente, que a gente chama de branca. Mas não é branca, é vermelho, verde e azul. Quem criou aquele efeito na cauda do pavão sabia dessa composição de vermelho, verde e azul e criou em regiões específicas na cauda do pavão descritas por equações matemáticas complexas, grades específicas em cada uma daquelas regiões para que quando a luz branca batesse lá, destruísse vermelho e verde, enaltecesse o azul, destruísse o azul, enaltecesse o verde, o laranja, o ouro dourado. Aquilo lá é um jogo absolutamente fantástico de altíssima tecnologia e engenharia de alguém que sabia física, conhecia a composição da luz, conhecia o comprimento de onda da luz branca, das luzes coloridas que compõem a luz branca, conhecia também que com as ondas, as características de ondas eletromagnéticas, quando você vai numa praia, quando uma onda retrocede, se elas estão em fase, uma cancela a outra, você não vê mais. Mas se elas estão fora de fase, a onda aumenta mais. Já viu esse efeito na praia, pastor? Quando a gente é moleca, a gente fica olhando isso, ele faz esse efeito nas grades, para a cor que ele não quer, ele destrói com uma interferência destrutiva. A cor que ele quer enaltecer, ele faz uma interferência construtiva. Gente, é evidência demais para a gente negar que o pavão é um absurdo exemplo de extrema tecnologia. E o pior, o que Darwin falou? Sabe o que acontece? Por que o pavão é mais colorido? Porque as fêmeas foram se atraindo mais pelos pavões mais coloridos. E os feinhos foram preteridos. Até eu brinco, né, pastor Eber? Então, se você é feio, à luz de Darwin, não há esperança. É, esquece. As fêmeas só escolhem os mais bonitos. O pior que não é. A gente sabe disso, né? As mulheres que estão nos ouvindo, não é o critério de beleza que é o principal, não é? E as pavoas também, elas não escolhem os pavões pela cor. Nem sequer direito elas enxergam a cor do pavão. Sabia, pastor? Não. Quando a pavoa olha para o pavão, o máximo que ela enxerga é uma tonalidade um pouco mais escura numa parte só da cauda. Fica um pouco mais roxa. Tem um estudo que foi feito para saber o que a pavoa enxergava da cor. Ela não enxerga a cor. Na corte da pavoa e do pavão, tem vários vídeos que você pode assistir na internet, o pavão fica todo se exibindo para a pavoa. A pavoa nem dá bola, ela fica meio de lado. Sabe por quê, pastor? Os estudos mostraram que ela é atraída pelo canto, pelo zunido que o pavão faz. E para ele fazer esse zunido, ele tem que erguer toda aquela cauda, sustentá-la com muita força e vibrá-la. E essa vibração provavelmente tudo indica que é o que a pavoa ouve e seleciona o pavão que vibra melhor. Não tem nada a ver com cor. Não tem nada a ver. O que tem a ver com a masculinidade do pavão? O pior que é. Se ele é forte o suficiente, se ele é apto o suficiente para produzir um som que lhe agrade. Mas não precisaria ter cor, bastando até as penas. Absolutamente não. A cor é um plus. Agora, quem enxerga a cor? É o capricho de Deus. Quem enxerga a cor? Nós. Os homens com seus... Nós temos cones nos nossos olhos, pastor, vermelho, verde e azul. Olha que coincidência cósmica. As mesmas cores coloridas que o sol emite, nós temos cones vermelhos, azul e enxergamos 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Nós é que vemos a beleza do pavão, não é a pavoa. Aquele show é para nós. E Darwin percebeu isso, pastor. E ele escreveu uma carta, porque Darwin escrevia muitas cartas. E ele escreveu uma carta, ele tinha uma mulher, acho que era nos Estados Unidos, que ele se correspondia com ela. E ele escreveu assim, a contemplação do olho humano já me deixava com calafrios, mas eu superei isso. Ele encontrou uma teoria lá que quem sabe o olho humano teria. Mas hoje, o contemplar das penas dos pavões, em inglês, é makes me sick. Makes me sick, em inglês, é atormenta a minha alma, me deixa perturbado. Darwin não dormia bem sonhando com pavões. Por quê? Porque ele percebeu o problema que o pavão dava para a teoria da evolução. Aquilo não evoluiu por seleção sexual. Foi feito pronto, um ser de extrema inteligência fez. E ele percebeu que o pavão refutava a sua teoria. Gente, o pavão é game over para Darwin. Game over. Que coisa. Agora, tentando responder a pergunta de quem criou Deus, que o senhor abordou de forma muito brilhante numa live, eu queria fazer uma pergunta assim. O senhor é cientista, convive com cientistas há décadas. se Aristóteles, que é um dos sábios mais antigos, ele é da Antiguidade Clássica, lá da Grécia, o próprio Aristóteles já havia provado filosoficamente que tudo que existe precisa ser causado por algo que não foi causado, algo que é eterno. se essa é uma propositura irrespondível tão antiga, por que os cientistas não aceitam isso? Pastor, por uma questão de gosto. Eu diria mais desgosto. Porque quando você admite esse óbvio, porque é óbvio, se estamos aqui, somos... E se não somos eternos, nós fomos causados. Então, se algo causado existe, algo não causado precisou iniciar a série de causas e efeitos para que estivéssemos aqui. Se o universo foi causado, um ser atemporal causou o universo, criou o universo, criou a vida. Aristóteles, os gregos já chegaram à conclusão que há uma necessidade, uma obrigatoriedade, porque necessidade pode se confundir assim, eu necessito daquela hipótese, eu preciso dela. Não, nós somos obrigados a concluir que uma primeira causa não causada deu início a uma série de causas e efeitos e que estamos vendo esses efeitos só por causa dela. Senão, a gente não veria nada, porque o nada, nada cria. Então, quando você chega nessa conclusão óbvia de lógica, de filosofia e de ciência, porque eu também na live dei várias evidências de que essa primeira causa não causada existe, você tem que admitir que essa primeira causa não causada ela é atemporal, fora do tempo. Ela criou o tempo. Ela criou o tempo. Ela é imaterial, porque ela criou a matéria. Ela está fora do espaço, porque ela criou o espaço. Então, ela habita o terceiro céu, que a Bíblia diz, uma outra dimensão. Hoje, ele habita as duas, mas antes ele habitava esse terceiro céu. Ele não está limitado ao espaço e ele não está limitado ao tempo atemporal e ele também não está limitado à quantidade de poder que ele tem. Ele tem que ter mais poder do que todo o poder observado no universo, toda a energia do universo. Ele tem que ser todo poderoso para criar um efeito que não pode ser maior que a sua causa. Certo. Quando você avalia essas características imaterial, atemporal, fora do espaço e fora do tempo, você percebe o quê? Que esse ser é o melhor candidato para ele e é o Deus bíblico. Óbvio. O Deus descrito na palavra de Deus. E os cientistas, muitos deles hoje, detestam essa conclusão. Então, o que eles vão fazer? Eu fingi de conta que Aristóteles não falou nada sobre isso. Vou fazer de conta que, na realidade, foi... que a primeira causa não causada é o universo eterno. Era a primeira causa não causada no naturalismo. Eles diziam que o universo era eterno. E os agentes que causaram todas as coisas foram as forças naturais, naturalismo. Mas o que a gente descobriu, pastor Eber? O universo não pode ser eterno. Não? Claro que não. Se ele fosse eterno, o que aconteceria? Ele estaria totalmente exaurido hoje. Porque a gente sabe que o universo está se desorganizando, a segunda lei da termodinâmica e a entropia que o Adalto Lourenço veio aqui e defendeu muito bem. As coisas se desorganizam. A probabilidade de um sistema desorganizado é imensas e imensas e imensas vezes mais provável do que um sistema organizado. Desorganizar é fácil, organizar é difícil. Por quê? Porque existem N configurações para um sistema desorganizado. Existe uma só para um organizado. então a tendência probabilística é que o universo se desorganize e ele está se desorganizando. Ele está consumindo a sua energia, as estrelas estão queimando o seu combustível. O universo está diminuindo a quantidade livre disponível para trabalho, é a segunda lei da termodinâmica. Então a tendência do universo com o tempo é se exaurir. Ele vai formar apenas, vai sobrar só buraco negro, anãs brancas, estrelas de nêutrons que já não produzem mais luz, não produzem mais energia suficiente para aquecer o universo. Então a gente vai ter um universo totalmente escuro e congelado. Se o universo fosse eterno é isso que a gente estaria vendo agora. Quer dizer, não estaríamos vendo mais, porque o universo já estaria congelado, a gente estaria extinto. Mas o universo está todo aí, brilhante, organizado ainda, muito bem organizado, muita energia disponível, nas estrelas, as estrelas ainda estão queimando seu combustível, emitindo luz. Portanto, o universo não pode ser eterno, ele teve um início, ele teve um início muito mais organizado e com muito mais energia livre disponível para o trabalho. Eles perderam a primeira causa não causada, porque se o universo teve o início, ele foi causado. Portanto, ele não pode ser o motor imóvel de Aristóteles, ele não pode ser a primeira causa não causada. Aí o que eles apelaram? Pastor, fizeram um apelo mais esdrústico, pústulo da história da ciência. Falaram o quê? Que foi o nada. Não, isso não foi falado. Claro que sim. Claro. Pastor, quem... O cientista fala que o nada cria? Quem detonou o Big Bang, pastor Eber? Pessoal vê o... O pessoal fala assim, ciência, ciência, ciência. Eu sou cientista, eu vou no debate com o Eberlin, levo um monte de paper, né? Eu sou cientista, olha só, que eruditão, né? Aquele cara... O Marcos apela para a Bíblia, veja só, Deus, aquela coisa totalmente só de crente, ignorante, fanático, negacionista. Pastor, qual é a primeira causa não causada hoje do naturalismo? Quem detonou o Big Bang? No Big Bang, antes do Big Bang, tinha matéria? Não tinha. Tinha energia? Não tinha. Tinha espaço? Não tinha. Tinha tempo? Não tinha. Tudo estava confinado naquela tal de singularidade. Os professores antes falavam assim, é como a cabeça de um alfinete. Já viu essa? Já. O pior é que não é nenhuma cabeça de alfinete. Aquilo lá não tinha dimensão, porque não tinha espaço. Toda energia, espaço, tempo e a matéria estavam acumulados no quê? No nada. Não tinha matéria, não tinha espaço, não tinha energia, não tinha o tempo. O que que tinha? Tinha nada. O nada, então, pega o quê para criar o universo, pastor Eber? O nada, porque não tinha nada. Então, eu falo nas minhas palestras. Hoje, eles dizem que, há 13,8 bilhões de anos atrás, o são nada, porque agora é um santo, porque ele consegue fazer coisas do nada, pega o nada, para nada e por nada e inicia o Big Bang. O Big Bang é iniciado por um absoluto nada, um nada absoluto. Eu falo no meu livro e tudo mais. Essa é a primeira causa não causada do naturalismo. Mas os filósofos gregos já falavam, pastor, o nada, nada cria. Mas eles foram forçados a apelar para o nada. Aí você pergunta para um físico, o que detonou o Big Bang? Ah, não sabemos. É um nada ali e tal, pode ser. Esse é uma... É um... Algo desconhecido. Algo desconhecido, não, gente. É um absoluto nada que criou todas as coisas. Então, eles foram forçados a corromper um princípio filosófico que os próprios filósofos gregos já estabeleceram que o nada, nada cria. Então, eu brinquei naquela live. Eu falei assim, se os filósofos gregos estivessem aqui, chamassem o Marcos, né? E chamassem o naturalista muito famoso. Rapaz, quem é a sua primeira causa não causada? Eu falava para mim, falava assim, Deus, um ser todo poderoso, imaterial, atemporal, e fora do... Não limitado ao espaço, não é? Com toda a energia e tal. Muito bem, bom candidato. E o senhor? Ó, é o nada. Eu falei assim, cara, nada cria. Por favor, escolhe. essa está desqualificada. Mas essa explicação científica que o senhor disse que é científica beira o ridículo. Mas o que é que nós vemos hoje, pastor? É, olha, eu falo nas minhas palestras. Sobre a evolução bioquímica, sobre a evolução bioquímica, o que que eles dizem? Darwin escreveu no seu livro, um urso, eu não vejo nenhum problema de imaginar que um urso nadando de boca aberta virou baleia. Pastor, o senhor está rindo? riram tanto de Darwin que nas próximas, nas edições subsequentes, ele tirou isso daí. Eles dizem que dinossauro virou pássaro, evoluiu para aves. Pastor, um bicho todo estruturado, feito para andar na terra, com seus músculos, o seu centro de massa, tudo para ser um bicho terrestre, de repente começa a evoluir com vontade de voar e vira canário. Eu digo que nem tomando Red Bull, não é, pastor? Nem sei se pode fazer a propaganda aqui, não é, pastor? Pode, né? O pessoal Red Bull, apoie, patrocine aqui o Vejam Só, não é? Pastor, dizem que mutações foram construindo sistemas sofisticados, não pode, pastor. Mutação é um processo totalmente sem guia, sem propósito. É, o senhor falou nessa live, até anotei aqui, que códigos não evoluem. pensa no código ASCII, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 é a letra A. O criador do código ASCII estabeleceu essa correlação de números com a letra A, que é o código ASCII, é um código binário, é 0 ou 1, voltagem ligada, voltagem desligada. E ele, na sua inteligência, no seu raciocínio, arbitrariamente, falou, olha, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 vai ser a letra A. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, a letra X, eu não sei, não conheço o código, não lembro de cabeça, mas foi, ele foi estabelecendo. Estabelecido o código, começamos a escrever softwares baseados no código ASCII. Imagina que agora vai lá uma multação e troca. 1, 0, 0, 0, 0, 1 não é mais a letra A. começa a codificar a letra C. O que vai acontecer com todos os softwares que foram escritos baseados no código A? Para de funcionar. Caos total. Morte certa. Por isso que códigos não evoluem. Códigos precisam ser estabelecidos por uma mente inteligente com critérios arbitrários. Você não pode colocar forças para dirigir o seu código, porque senão você não consegue codificar. Todos os códigos foram estabelecidos por mentes inteligentes. O código de fumaça, lembra dos índios? Quem disse que três fumacinhas eram os cowboys chegando? Os índios estabeleceram aquilo. Tem alguma lei que diz que três fumacinhas significa cowboy chegando? Não. E tem que ser preservado a todo custo. O código tem que ser preservado a todo custo. Por isso que nós temos nas nossas células maquinarias que estão sempre verificando se mutações deletérias ocorreram para corrigir. Tem máquinas na vida que vai lá no seu genoma, pastor. Quando uma mutação deletória ocorre, ele percebe, corta, arranca. É isso que acontece. Está a letrinha errada lá. Ele detecta... Opa, erro. Mutação. Mutação deletéria, que é o mecanismo da evolução. Mas a vida trabalha contra essas mutações. Ela corta, ela deleta. Ah, o Darwin aqui. Corta fora. Vai lá e põe a letrinha certa. Nós temos maquinarias que nos previnem de erros na codificação, porque eles sabem que é mortal. Se a gente começar... Se a gente pegar a tabela do nosso código genético e uma mutação alterar a tabela, todas as vidas no planeta estão na próxima geração extintas. Absolutamente extintas. Não tem como melhorar? Não nasce mais criança nenhuma? Não tem como ter uma mutação para melhor? Absolutamente não. Não dá para você melhorar o código, porque você tem que... Se você tivesse que melhorar, você tinha que destruir tudo, fazer um novo código e começar de novo. Não dá. Por que nós usamos em todos os nossos computadores e todas as versões do Windows e tudo, o mesmo código ASCII? Porque foi o código estabelecido, a gente vai usar a de Eternum. O dia que alguém fala assim, vou criar um novo código, todos os softwares e todos os computadores terão que ser reinventados. Entendi. Não dá para evoluir código. Aí eu estava num grande instituto aqui de São Paulo, aí o rapaz falou assim, olha, agora a gente está usando o DNA. O DNA. Olha só como a ciência se comporta hoje, pastor. É um absurdo o que nós estamos vivendo. A gente se vendeu tanto ao naturalismo que a gente está falando que o urso virou baleia e a gente está falando o que ele falou para mim. Olha só o que o pesquisador disse. Olha, a gente está usando o DNA agora para armazenar informação, porque o DNA é maravilhoso. É o código mais econômico, mais eficiente que se conhece na Terra. Eu falei, claro, o código mais inteligente, tem várias estratégias, overlapping genético, splicing alternativo, o código é sensacional. Aí ele me disse, é, porque evoluiu ao longo de milhões e milhões de anos. Pastor, pastor... Mas código não evolui. Código não evolui. Códigos não evolui. A gente sabe como cientistas, é óbvio e evidente, como cientistas, nós sabemos que códigos não evoluem. Ninguém vai conseguir chegar para mim e me convencer que códigos evoluem. Todos que estão ouvindo aí podem distribuir essa mensagem para o mundo inteiro. Eu desafio o mundo inteiro a alguém vir aqui e falar para mim como que um código pode evoluir. Não pode, pastor. A gente sabe que não. Mas, mesmo sabendo que não, um cientista de um grande instituto aqui de São Paulo, olhando para vários cientistas que estavam lá, disse o quê? O código é maravilhoso porque ele evoluiu ao longo de milhões e milhões de anos. Pastor, é como se imaginar, vou deixar o meu Fusca lá fora? Vou deixar o meu Fusca lá fora? Daqui milhões e milhões de anos, vou chegar lá e ter uma Ferrari, ter um Porsche. Vai esperando. É basicamente a mesma comparação. E o que o pior, o Fusca, que era analógico, você, nos botõezinhos, vai estar tudo computadorizado, multimídia, espelhando o seu celular, entendeu? Não tem como. Um carro analógico será sempre analógico, não será? Ele tem que ser desconstruído para virar digital. É a mesma coisa dos códigos. Não tem como. A gente tem evidências claríssimas que um ser de extrema inteligência é essa primeira causa não causada. Não é só um exercício de ciência. Não é só um exercício de lógica e filosofia. É as três grandes áreas do conhecimento humano testificando de que essa primeira causa não causada seria o nosso grande Deus, pastor. Uma outra pergunta. Bom, eu tenho várias aqui. A que eu tenho mais curiosidade. Por que a foto do James Webb prova que o universo é jovem? Ah, maravilhoso. Porque eu vou ter uma oportunidade de fazer mais um tributo ao professor Adalto Lourenço. Pastor Eber, Adalto Lourenço falava para o mundo, falava para o Brasil, que o universo era jovem, que a vida na Terra era jovem, que Gênesis era literal, que o Ion era um dia de 24 horas, e que em seis dias criou Deus os céus, a Terra e o mar e tudo que neles há. E que a gente tem que ler a Bíblia pela Bíblia. Não era? O que aconteceu com o Adalto? Ele foi cancelado. É um herege. Olha só, ele é um fundamentalista. Muitas igrejas não convidavam o professor Adalto, porque não, ele é um fundamentalista. A gente sabe que a evolução ocorreu, sabe? Darwin é amigo de Deus. A gente tem que ler a Bíblia com Charles Darwin, como eu fui convidado por um evento aqui em São Paulo, o mais esdrúxulo da história da fé cristã no Brasil, lendo a Bíblia com Charles Darwin. E o Adalto era um herege. Agora, eu tive essa felicidade dele em vida. Sempre fui do lado do Adalto, eu era o Robin dele. O Batman, eu era o Robin, o ajudante. Adalto, Adalto, você está certo, está certo. E o Adalto propagando essa verdade. Um ano antes da sua morte, mais ou menos, da sua passagem para o terceiro céu, o que acontece? Adalto estava extremamente ansioso. Ele esteve aqui no 4º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, que a gente também fez na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o Adalto estava assim, pastor, inquieto. Eu falei, o que acontece, Adalto? Estão para sair as primeiras fotos do James Webb. E aí ele falou assim, mas por que você está tão assim, com essa expectativa? Porque as fotos do James Webb comprovarão que o universo é jovem. E se o universo é jovem, tudo é jovem. Lógico. Ninguém é mais velho que o universo. Ninguém pode ser mais velho que o universo. E o universo foi feito pronto. As fotos do James Webb mostrarão o universo pronto. Gente, o professor Adalto Lourenço previu o que observaríamos nas fotos do James Webb. Com o que ele fez essa previsão, pastor? Com o quê? Baseado no quê? Na palavra de Deus, em Gênesis, Salmos 33, 9, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e pronto, tudo foi criado. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Êxodo que diz, porque em seis dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Baseado na palavra de Deus, Adalto Lourenço fez uma previsão do que a gente observaria nas fotos do James Webb. Chegaram as fotos do James Webb e o que aconteceu com o professor Adalto? Ele viveu o momento, o ano mais feliz da vida dele. Porque todas as teses dele foram corroboradas por essa foto, pastor. Eu tive o privilégio de colocar no meu Instagram assim, professor Adalto Lourenço venceu, venceu, calou os céticos. Porque a foto do James Webb, pastor Eber, mostra o quê? O universo, desde o início, porque aquela foto foi buscar nas profundezas do universo, a luz que teria sido emitida no início do universo e como o universo se expande, teria demorado 13,8 bilhões de anos para chegar aqui. Uma foto que estaria viajando e chegou finalmente aqui. O universo está absolutamente pronto, estruturado, com as galáxias todas formadas, todos os elementos já estão lá nas estrelas, emitindo as suas radiações específicas. Tem galáxia de tudo quanto é tipo, espiral, elíptica, esférica, só não tem as galáxias que eles esperavam encontrar. Tudo que o James Webb não mostra é o que eles esperavam encontrar. Tudo que ele mostra é o que eles não esperavam ver. O James Webb mostra que estava tudo formado e não em formação. Formadíssimo, pastor. Todo estruturado, lindo, maravilhoso. Com todas as galáxias bonitinhas, todas as estrelas coloridas. Por que as estrelas estavam coloridas? Porque Deus criou as estrelas coloridas. Deus gosta de colorir, não gosta, pastor? Ele que criou. E ele pôs composições diferentes para enganar os céticos. Porque Deus, a Bíblia fala, né? Que quem duvida dele, ele sorri, né? Para ser elegante, né? E aí, o que aconteceu com a foto do James Webb? Mostrou que o universo estava pronto desde o início. E, como ele está muito parecidinho com o universo que a gente vê agora, em termos de estruturação, energia, composição de galáxias e estrelas, não pode ter passado muito tempo. Milhares de anos pode ser, mais milhões, não. Senão, o universo estaria muito mais envelhecido aqui. Então, a gente tem a foto, pastor. Pastor Heber, todos que nos ouvem, pode... Tem o direito disso, todos têm o direito de espernear. Direito de espernear é universal. Pode espernear à vontade. Mas, contra fotos no argumento, ah, o cara, você não foi lá. Está aqui a foto. Olha você aqui. A gente tirou a foto do universo, o universo está pronto. Contra fotos, não há argumentos. E o professor Adalto Lourenço venceu. Ele passou o ano mais feliz da sua vida. A gente fez lives na TDI, fez lives com ele. Tem várias, você vai encontrar. O Adalto sorridente. Ele está sorridente. Ele está, assim, muito mais, assim, confiante, né? Quando ele fala. Você vê que irradia aquela luz. A luz de quem venceu. Venceu pela palavra de Deus. Amém. Eu vou precisar chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a continuação dessa entrevista, com a manifestação de quem está mandando mensagem e com várias outras perguntas que eu anotei aqui. Tá bom? A gente volta já. Antes de sair, lembrando sempre, né? agrade.com.br é o site para que você consulte a nossa escola de Bíblia e Teologia, onde você vai poder estudar pela plataforma de ensino à distância, EAD. Se você quiser falar com alguém sobre isso, ligue durante o horário comercial, durante a semana, para 0 operadora 11, 31 15 08 19. Ou entra no site, você vai ver. Aí já passa também pelo site da RIT e posta lá a sua crítica, a sua sugestão, como você quer que a gente faça o... Vejam só a entrevista. Voltamos já já. Olá, pessoal. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na IPPTV, para anunciar um grande congresso, junto com o meu pastor querido, Arival, de Design Inteligente, o quinto congresso brasileiro do Design Inteligente, 28 a 30 de junho, na melhor universidade do Brasil. Qual seria, pastor? Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mackenzie, no centro ali de São Paulo. Estaremos lá com grandes palestrantes, William Dembski, Marcos Eber, Rodrigo Silva, uma galera de grandes cientistas, mostrando a racionalidade da nossa fé, que a Bíblia sempre teve razão, não é, pastor? Perfeitamente. Nós temos que apresentar a razão da nossa fé. A nossa fé se fundamenta em fatos. E quanto mais você vai estudando os fatos da fé cristã, você descobre que tem base científica. Mas eu quero anunciar aqui uma promoção especial, uma parceria entre a igreja e o Instituto, é 50% de desconto nas inscrições dos membros e agregados da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, se você é membro da igreja, é extensivo essa promoção para você, para a sua família, para os seus amigos e seus parentes. 50% de desconto. Absolutamente sensacional, né, pastor? Porque já é um descontar a sua inscrição. Com mais 50% específico aqui para os membros da IPP, você vai participar de um grande congresso por quase nada. Então, corra lá. Usa o código cupom IPP. Esse nome tem poder, não tem, pastor? É isso aí. IPP. IPP é o código, tá bom? Específico para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Extensivo, hein? A seus amigos, familiares, convide todo mundo e, olha, use seu código. Esse nome com poder, IPP. Tá bom. Grande abraço e aguardamos você lá. Vem com a gente! Muito bem! Estamos de volta com o Vejam Só Entrevista. Estamos entrevistando o professor Marcos Eberlin, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Teoria do Design Inteligente. E temos aqui algumas mensagens recebidas. A Jusselma Lícia diz assim, A paz do Senhor Jesus, como é gratificante ouvir alguém que, usando a verdadeira ciência, desmantela a teoria da evolução. O David Soares. Deus era chamado pelos semítas de El e era casado com Azera. Não é Azera, viu, irmão? É Azera. El, ou Elohim, era o deus dos deuses e todo o povo hebreu era politeísta e depois criaram o monoteísmo. Ô, David, essa é simplesmente mais uma das teorias a respeito dos povos antigos. Nós vamos entrevistar aqui um arqueólogo, no mês de junho, se não me engano, não sei quando vai ao ar, em julho vai ao ar. E aí eu vou fazer todas essas perguntas. Como é que a gente sabe qual era a crença dos povos antigos e como elas se articularam? Agora, a ideia de que o deus em quem nós cremos é uma criação humana cai por terra com a resposta de quem criou Deus. Quem criou Deus, professor? Olha, Deus não pode ter sido criado. É uma pergunta que não deve ser feita. Na realidade, ela é recorrente entre os ateus nos debates. Richard Dawkins escreve como a parte central do seu livro, Deus um Delírio. Ele diz assim, olha, quem criou Deus? A gente está tentando explicar tudo com Deus. Os cristãos querem explicar tudo com Deus e o Deus bíblico. Mas Deus não é uma boa explicação, ele diz. Porque teríamos que, então, perguntar quem criou Deus. E quem criou Deus, o criador de Deus, a gente teria que perguntar quem foi o criador de Deus. Então, quem criou Deus, quem criou Deus? E a gente vai ficar fazendo essa pergunta infinitamente. E o nosso problema só vai aumentando, porque o criador do criador do criador de Deus cada vez vai ficando mais complexo, mais poderoso, mais difícil de explicar. E ele disse, olha, está vendo como Deus é um delírio? Isso daí não dá para explicar. A explicação não é boa, porque ela aumenta o problema, ela não diminui. Essa é uma crítica boa que é sustentável? Absolutamente não. É uma pergunta infantil, teologicamente e filosoficamente e cientificamente infantil. Como é que a gente séria admite isso? A Bíblia diz assim, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Eu, parafraseando, pergunto o tolo no seu coração, porque com a cabeça ele não pode perguntar, com raciocínio. Quem criou Deus? Deus é a primeira causa não causada, atemporal, imaterial. Ela que deu início, essa primeira causa não causada, que deu início à sequência de causas e efeitos do universo. Se você fala que a primeira causa não causada foi criada, ela não pode ser qualificada como primeira causa não causada. É como perguntar qual é a cor da escuridão ou o som do silêncio. É bem isso. É bem isso. Os filósofos chamavam isso de sofisma. Agora, professor, é possível provar cientificamente que a matéria não pode ser eterna? Olha, sim, com certeza. Nós temos, por exemplo, na constituição dessa matéria que nós vemos por aqui, a gente sabe que energia se transforma em matéria. Matéria se transforma em energia, certo? Certo. E essa matéria que nós temos no universo está sendo consumida. Nas estrelas, a gente tem hidrogênio e hélio, certo? Certo. Esse hidrogênio e hélio está, por fusão, está formando os elementos mais pesados. Está até liberando energia. O que vai acontecer? Essas estrelas vão se contraindo, 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 contraindo? No final, você só vai formar o quê? Estrelas de nêutrons. Toda a matéria vai se comprimir em si mesma, vai formar nêutrons. As estrelas de nêutrons, se elas crescerem muito, os nêutrons vão ser obrigados a ser comprimidos em quê? Ninguém sabe. Os buracos negros vão começar a sugar toda a matéria do universo. E buraco negro é constituído do quê? Ninguém sabe também. Então, a matéria do universo está se desgastando e está se aglomerando em buracos negros e estrelas de nêutrons que serão forçadas a se comprimirem, formando o quê? Nada. Então, nós temos uma degradação do universo, uma desestruturação. A sua matéria, a matéria está sendo reduzida para estrelas de nêutrons e buracos negros. Então, nós não temos... Então, não se caminha para uma maior organização como a teoria da evolução animal propõe. Pastor, outro dia eu estava vendo um grande cientista brasileiro dizendo assim, estamos emburrecendo. E eu tenho que admitir, né? Quando eu vejo, inclusive, essas perguntas, né? Quem criou Deus, né? E dizendo que isso é uma pergunta erudita. E estamos emburrecendo? Pior que estamos. Olha, os nossos ancestrais eram muito mais inteligentes, muito mais aptos, muito mais capazes de construir grandes... As pirâmides do Egito dizem que... Mas não dá para explicar como aqueles blocos foram levados lá, como que as embarcações foram criadas, grandes inventos. A gente está envolvendo, involvendo. Depois que Deus declarou que tudo era muito bom, não dá para melhorar o muito bom de Deus, dá, pastor? Teologicamente, também não dá, dá? Não. Mas foi só a involução. A involução a gente está degradando, está desestruturando. O nosso DNA está acumulando mutações deletérias, 50 a 100 por geração. A gente foi fazer a conta de quantas mutações deletérias nós temos. Deu 6 mil anos. A gente sabe também pela genômica que a vida na Terra é jovem. A gente tem evidências hoje fortíssimas de que a vida na Terra é jovem, que a Terra é jovem, que o Universo é jovem. Se o Universo é jovem, tudo é jovem. Mas a gente também tem essa evidência de juventude na Terra e na vida. E que os processos degradam. Forças naturais são grandes inimigas da vida. São grandes inimigas da vida. Forças naturais trabalham contra. Você sabe disso. Você sai no Sol, você tem que se proteger, passar protetor. O Sol é fonte de vida, mas você tem que saber usá-lo. Não é assim? Então, nós estamos evoluindo. Não tem nada de evolução na Terra, nem microevolução tem. E tudo isso foi construído com uma máxima estruturação, máxima ordem, mínima entropia, por um ser eterno, atemporal e material, que não está restrito ao espaço, não está restrito ao tempo, não está restrito à matéria. Com toda a energia. Eu acho que a energia do universo, ele doou parte da sua energia para o universo poder operar. A energia se confunde com Deus, não se confunde? Sim. Deus é poder. Então, a energia que está aqui é doada por Deus para que o universo possa ser estruturado. E a gente criou Deus? Claro que não, né, pastor? A gente foi obrigado a concluir que há um Deus. Por isso que todos os povos, civilizações, todas as culturas na Terra, admitem que há um Deus. É difícil. Outro dia eu vi um artigo, encontramos uma tribo de índio que não crie em Deus. Eu duvido. Não existe. Não existe isso. Não, isso está provado. A antropologia prova. O ateísmo é um fenômeno extremamente moderno. Agora, por que eles chegaram à conclusão racional de que havia um Deus? Porque eles filosoficamente falaram, nada não cria essa organização, não cria essa beleza, essas cores, essa estruturação. Eles eram também filósofos. Gente inteligente, cientistas somos todos, profissionais e os amadores. Você investigando o mundo ao seu redor, você está fazendo ciência. E eles concluíram, há um Deus. Agora, eles não tinham a revelação de quem seria esse Deus. Aí, eles construíram modelos para Deus que não bate com o modelo correto, que é da palavra de Deus. Mas todo mundo entende que deve haver um Deus, uma primeira causa não causada. O Rogério Matias diz assim, paz e graça, irmãos, gostaríamos que o doutor Marcos Eberlin não falasse mais tantas coisas contra as evidências científicas. O senhor fala contra evidências científicas? Absolutamente não. Quem fala contra as evidências científicas, gente, como é que ele chama, pastor? É o Rogério Matias. Rogério Matias. Quem fala contra as evidências científicas é o seu professor de biologia que vai lá e que diz que o urso nadando de boca aberta virou baleia, que dinossauro com vontade de voar virou canário, de que o registro fóssil comprova a evolução, que nós temos hominídeos, que a gente tem lá células, evidências para a evolução darwiniana. Isso é contra a ciência. Isso é contra a ciência, pastor. Claro que não. Eu falo das evidências científicas. Eu só falo de química, biologia, cosmologia. As evidências científicas são todas contra esse blá-blá-blá que ele acha que eu deveria estar falando. Eu não vou falar nunca, porque eu não tenho cara para chegar aqui e dizer para vocês, olha, Darwin venceu. Como que? O que é isso? Ele foi refutado. Eu vou fazer um programa amanhã à noite, pastor, no meu discutindo ciência com o Marcos Eberlin, as dez mais evidências que mostram que Darwin morreu. A gente só esqueceu de chamar o velório e as moças lá para fazer o choratório que a gente tinha. Só isso. Só isso que aconteceu. O senhor fala em flutuações quânticas. O que é isso? Ah, flutuações quânticas, pastor. Quando eles apelaram para o nada, certo? O que eles foram procurar? Vamos ver se na mecânica quântica a gente consegue explicar esse nada aí. Aí eles falaram assim, olha, na mecânica quântica, numa teorização qualquer que nós estamos fazendo aqui, flutuações quânticas, que é um processo relativístico lá, talvez as coisas possam pipocar do nada. Então, o universo pipocou do nada por flutuações quânticas. Isso é boa ciência, pastor? Claro que não. A ciência é a arte de explicar o que não sabemos pelo que a gente sabe. Isso é mera ilusão, mera especulação. O senhor já viu alguma coisa pipocar do nada? Mas é isso que eu não consigo entender. Alguém já observou algo pipocar do nada? Se alguém me relatar algo pipocando do nada, eu posso crer em flutuações quânticas e admitir que isso é uma teoria científica. Só porque alguém lá escreveu umas equações matemáticas, de mecânica quântica, que inclusive não é consenso entre os cientistas, há cientistas que duvidam, inclusive, da relatividade de Einstein, porque ciência é a arte da dúvida, só sei que nada sei, duvidar é preciso. Se alguém, só porque alguém foi lá, escreveu umas equações matemáticas e disse que talvez, quem sabe, numa situação específica, flutuações quânticas podem fazer alguma coisa pipocar do nada, eu vou ter que acreditar agora que o universo, por aquela especulação matemática que surgiu na cabeça de um maluco qualquer, explica a primeira causa não causada do universo? Eu acho que Deus, o Deus bíblico, que se fez homem, que habitou entre nós, que chamou Lázaro à existência depois de cheirar mal, que andou sobre as águas, que convenceu dez dos seus discípulos a morrerem morte de cruz pela sua ressurreição. Numa corte de justiça, qualquer juiz diria, um homem ressuscitou, dez testemunhas morreram testificando essa verdade. Ninguém morre por uma mentira, morre, pastor? Não. O apóstolo Paulo, ele era prestigiado, de boa família, tinha um cargo importantíssimo no Siné de Jerusalém e ele perseguia os cristãos. Ele perdeu tudo isso e só passou a ser preso e torturado depois que defendeu que Jesus tinha ressuscitado. O que ele ganhou? É porque ele viu Jesus ressuscitado. Senão ele não faria nada disso, ele não é doido. Você chega para um juiz e apresenta o caso de Paulo. Paulo está testificando que Jesus ressuscitou. E olha o que ele fez. Ele perdeu isso, 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 isso. Paulo morreu... Como é que Paulo morreu? Decapitado. Decapitado pela essa verdade. O que o juiz vai falar? Pelas evidências, tem que concluir que ele estava certo. Mas é só Paulo, pastor? Não. Toda uma legião de testemunhas que viram Jesus subir aos céus, Deus feito homem, ele curou cegos, paralíticos. Não apelamos para flutuações quânticas. Nós apelamos para um Deus que se fez homem, não é, pastor? Que habitou entre nós. Então eu não sabia que na ciência científica havia apelações também. Apelações. Olha, o naturalismo é uma irracionalidade. Apelar para a matéria, energia, espaço e tempo. É uma irracionalidade. Só que quando você sai do naturalismo, você tem que necessariamente, obrigatoriamente reconhecer que é um Deus. Deus é uma obrigatoriedade, pastor. Não é uma necessidade. Eu necessito de Deus, quero me consolar com Deus, que é uma figura do pai, que Freud falou. Então eu criei Deus aqui. Absolutamente não. Os filósofos gregos tinham necessidade de criar Deus? Não, eles concluíram. Era todo um grupo de sábios. Não era? Era um grupo de homens extremamente sábios. Quais são os filósofos que nós citamos hoje nas aulas de filosofia? Os filósofos gregos. Por quê? Porque eles foram os maiores sábios que habitaram entre nós. A gente cita os filósofos modernos, vamos passando. Por quê? Porque a filosofia deles era muito melhor. Agora, eles eram mais inteligentes. Nós estamos evoluindo, emburrecendo, não estamos? E eles já concluíram. Há um Deus. Agora, o Marcos que está falando que há um Deus, o Marcos que é o herege negacionista, o professor Adalto, não. Os filósofos gregos, os maiores sábios da humanidade falaram Deus é uma necessidade, o motor imóvel de Aristóteles. E a gente não tem como fugir. Não é uma criação que eu criei aqui, olha, a figura do meu pai para me consolar. Eu tenho meu pai, né? Ele é suficiente. Meu pai, Valdemar, foi suficiente. Ele já faleceu, né? Mas foi suficiente para mim, tá? Eu não preciso criar mais uma figura de pai. Eu preciso criar uma figura que explique essa sequência de causas e efeitos que a gente vê. E é só o Deus bíblico que é o candidato, é o único, o melhor e o único candidato para essa primeira causa não causada. Se você que está assistindo ao programa quiser investigar com honestidade todas essas questões, os contatos do professor Marcos Eberlin foram divulgados ao longo da programação e estão arquivados nas nossas redes sociais. Vou sugerir a você, que é honesto ou honesta, é o seguinte, escreva para o professor Marcos pedindo uma bibliografia científica a respeito daquilo que ele está exposando. Ele tem diversos livros, não dá tempo de mostrar aqui, não só escritos por ele, mas por outros cientistas. E o que eu quero dizer, a TDI é uma teoria científica, ela não é o criacionismo bíblico, ela se confunde com o criacionismo bíblico e se funde a ele, mas é uma teoria científica, você não precisa ser cristão para adotar o TDI, basta que você creia, que você conclua que uma mente superior e toda poderosa e eterna criou o universo. Não precisa ser o Deus da Bíblia, mas que o nada não produz nada, não precisa ser cientista para concluir misericórdia. Vamos ver, professor, muito obrigado, aguardamos o senhor em outras oportunidades aqui. Um privilégio, pastor, mais uma vez está aqui no Vejam Só. O evento vai ser que dia? 28 a 30 de junho, www.tdibrasil.com, a Angélica deve estar colocando aqui, corra lá, se inscreva, a gente tem poucas vagas, 1.200, o maior congresso de design inteligente no mundo faremos aqui em São Paulo, pastor. Glória a Deus. Vamos estar lá com o Adalto, estaremos lá com o Adalto. Sabe por quê, pastor? A última palestra do Adalto Lourenço, ele tinha mandado para a gente gravada, a gente não tinha divulgado ainda. Inédita. Inédita, será apresentada lá no congresso. Então, o Adalto estará conosco. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que não em corpo mais, mas em espírito e em verdade, apresentando mais evidências. A medalha Adalto Lourenço, sensacional. Vem com a gente, vai ser um grande congresso. Será, com certeza. Maravilha. Vamos ver o resultado da enquete? Você acha possível conciliar as narrativas bíblicas da criação com a teoria da evolução? Vamos ver. Parcialmente, 31%. Nunca, 69%. Então, tá. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, paz e a graça de Jesus, querendo o Senhor, nos veremos na próxima sexta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho